E o primeiro jogo entre Mogi Basquete e Paulistano foi acirrado, cheio de reviravoltas, com lance polêmico e uma declaração bem forte do técnico Paco Garcia no fim do jogo. E quando alguém quer aparecer mais que os donos do espetáculo? Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque Paulistano e Mogi das Cruzes fizeram um jogo para cardíaco nenhum botar defeito. Dois times e um duelo particular. Gustavinho e Dawkins. Gato e Rato. Dependia de quem estava com a bola. Um azucrinou o outro ali, foi um duelo interessante aí nesse sentido. E Mogi mesmo desfalcado de três pivôs começou com uma defesa muito forte e aproveitou bem os contra-ataques, com destaque para Tayroni. Mas os donos da casa não ficaram atrás, pressionaram a saída de bola desde a quadra de ataque. Por isso um primeiro quarto com vantagem mínima para Mogi, 18 a 17. No segundo quarto, Mogi sofreu um apagão. O Paulistano abriu boa diferença. E foi aí que começou o show do trio de arbitragem. Muitas faltas técnicas contra o Mogi Basquete. O time de Paco Garcia foi para o vestiário perdendo por 14 pontos. Na volta, os mojianos tiveram mais tranquilidade para trabalhar as jogadas. Ponto a ponto, a diferença caía. Mas muitos erros de arbitragem provocaram a irritação dos dois lados. A torcida mojiana, que compareceu em bom número na capital, protestou bastante. E houve confusão próximo ao banco mojiano. Mesmo com os erros do trio, Mogi aproveitou melhor os rebotes e soube virar o placar. Mas quando faltavam três segundos para o fim, posse de bola para o Paulistano. O chute não deu nem aro, mas a arbitragem marcou uma falta embaixo do garrafão de Filipim em Pecos, com o cronômetro zerado. Recebi a falta, com o tempo estourado já. Acabou meio estranho, mas foi falta, ele me empurrou. A indignação de Paco Garcia foi tanta, que até na entrevista ele saiu revoltado. Arbitragem erra e acerta como todos, atletas, técnicos, todos. Mas na última jogada, aí, aí, desculpem-me, mas... Não, não. Obrigado. Perfeito. Pecos acertou os dois lances livres, empatou o jogo em 87 a 87 e levou para a prorrogação. No período final, o ala-pivô César foi decisivo nas bolas de três. E o Mogi Basquete não teve forças para reagir. O placar terminou 102 a 95 para o Paulistano. Mais uma vez, essas duas equipes vão se enfrentar no próximo sábado. E além de se preocupar com o adversário, os mojianos vão tentar se desligar do problema da arbitragem. A gente tem que se preocupar em fazer o segundo tempo que a gente fez, e não em possíveis erros da arbitragem. Amanhã, mais um round, novamente, lá em São Paulo, às seis da tarde. Repercussões e muito mais no globoesporte.com.br TV Diário. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.